Você precisa de duas coisas para passar no seu exame de legislação de trânsito. A primeira é o que você está fazendo exatamente agora, que são questões comentadas e atualizadas do DETRAN. E a segunda é conhecer o conteúdo básico que é mais cobrado no seu exame. Por esse motivo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário o link dos resumos atualizados de todas as matérias 2023. Agora, pegue caneta e papel e vamos à correção das atividades. Acompanhe comigo. Vamos à primeira questão. A LADV será adquirida. A LADV é a licença de aprendizagem de direção veicular. Alternativa A. Após aprovação nos exames médico e psicotécnico. Alternativa A está incorreta. Alternativa B. Após aprovação nos exames médicos. Alternativa C. Após aprovação no exame psicotécnico. E alternativa D. Após aprovação nos exames médico, psicotécnico e teórico técnico. Alternativa D. É verdadeira. A LADV é uma licença que você recebe após fazer o exame médico, psicotécnico e também ser aprovado no exame de legislação de trânsito. Lembrando que a LADV é um documento que só te permite fazer aula com o instrutor credenciado. A LADV não é carteira de habilitação. A LADV é uma licença de aprendizagem de direção veicular. Alternativa D. Sobre a CNH, marque a alternativa verdadeira. Alternativa A. Tem validade apenas no estado em que ela foi adquirida. Alternativa B. É única e tem validade em todo o território nacional. Alternativa C. Tem validade em todo o território nacional, mas, quando o condutor for habilitado em mais de uma categoria, terá que ter mais de uma carteira. Alternativa D. Deverá ser renovada de 5 em 5 anos, em qualquer caso. A CNH significa Carteira Nacional de Habilitação. Sendo assim, ela tem validade em todo o território nacional para aquela categoria de habilitação que o condutor está habilitado. Então, neste caso, a alternativa B. É única e tem validade em todo o território nacional. A placa SAU24 indica que significa Serviços Auxiliares. Alternativa A. Terminal Aquaviário. Alternativa B. Transporte sobre a água. Alternativa C. Porto. E alternativa D. Todas as alternativas estão corretas. No caso dessa placa aí ao lado, a informação correta é a alternativa B. Transporte sobre as águas. Qual é o órgão responsável pela expedição da PPD e CNH? Muito importante essa questão e cai bastante na prova do DETRAN. A responsabilidade do DETRAN. O DETRAN é responsável pela emissão da ACC, da PPD, da CNH, da LADV, do CRV, do CRLV, isto é. O DETRAN, Departamento de Trânsito do Estado, ele é responsável pela emissão de documentos, tanto do condutor, quanto do veículo. Então, olha só. Alternativa A. DETRAN. Alternativa B. DENATRAN. Alternativa C. CONTRAN. E alternativa D. JARI. Alternativa correta é o DETRAN. Lembrando que D. DENATRAN se tornou a SENATRAN, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. As multas que são arrecadadas pelo Estado, um percentual será destinado ao FUNSET, que é Fundo de Segurança e Educação para o Trânsito. Qual é este percentual que vai ser repassado para o FUNSET? Alternativa A. 10%. Alternativa B. 15%. Alternativa C. 5%. E alternativa D. 25%. O que é repassado para o FUNSET é 5%. Alternativa C. FUNSET. Fundo de Segurança e Educação para o Trânsito. Situações em que o uso de buzina é permitido. Vamos descobrir em qual situação. Alternativa A. Para cumprimentar e saudações. Alternativa B. Para alertar os demais condutores da via quanto à segurança. Alternativa C. Em situações comemorativas. E alternativa D. Em cruzamento. Alternativa B. É a correta. Para alertar os demais condutores da via quanto à segurança. Você pode usar a buzina desde que seja em toques breves na alternativa B. E você pode usar também caso você queira fazer uma ultrapassagem em vias rurais. A alternativa B é a alternativa correta. As vias classificam-se em... Anote no seu caderno. É muito importante essa pergunta. Alternativa A. Rodovia e via urbana. Alternativa B. Estrada, coletora, arterial e local. Alternativa C. Rural, coletora, local e estrada. E alternativa D. Rural e urbana. Alternativa D. É a correta. As vias públicas se classificam em... Urbanas e rurais. As vias urbanas são quatro. Via de trânsito rápido, arterial, coletora e local. E as vias rurais são duas. Rodovias e estradas. Então elas se classificam em... Urbanas e rurais. Alternativa D. Como se classificam as categorias? Alternativa A. Especiais, piloto de teste. Alternativa B. Especiais A, C, D e B. Alternativa C. A, B, C, D e E. E alternativa D. Deficiente físico e carreteiro. Alternativa C é a alternativa correta. As categorias de habilitação se classificam em... Categoria A, categoria B, categoria C, categoria D e categoria E. Ok? Alternativa C. As bicicletas deverão ser dotadas dos seguintes equipamentos obrigatórios. Alternativa A. Campanhinha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, espelho retrovisor do lado esquerdo. Alternativa B. Campanhinha e espelho retrovisor do lado esquerdo e do lado direito. Alternativa C. Campanhinha e sinalização noturna. E alternativa D. Cinto de segurança. Alternativa A. É a alternativa correta. Campanhinha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, espelho retrovisor do lado esquerdo. Por que o retrovisor tem que ser do lado esquerdo? Porque segundo a legislação de trânsito, regras de circulação e conduta, o ciclista deve andar do lado direito, junto ao bordo direito da via. E o retrovisor estando do lado esquerdo, ele poderá ver os veículos que seguem na via. Então o retrovisor obrigatório nas bicicletas, ele ficará do lado esquerdo. Alternativa A. É a alternativa correta. Conduzir veículo com falta de equipamento obrigatório, acarreta. Alternativa A. Multa e remoção do veículo. Alternativa B. Multa e retenção do veículo. Alternativa C. Advertência por escrito. Caçação do documento de habilitação. E alternativa D. Retenção e apreensão do veículo. Neste caso, vai acarretar multa e retenção do veículo para regularização. Caso não seja regularizado, o veículo será removido. Mas, se for regularizado, o veículo só será retido. Alternativa B. Como se classificam as infrações? Alternativa A. Leve, grave, pesada e gravíssima. Alternativa B. Gravíssima, grave e média. Alternativa C. Grave, leve, média e gravíssima. E alternativa D. Gravíssima, pesada, grave e média. Alternativa C. É correta. Ela pode ser grave, pode ser leve, pode ser média ou pode ser gravíssima. Veículos destinados à formação de condutores são classificados quanto à categoria em. Alternativa A. De aluguel. Alternativa B. Particular. Alternativa C. Oficial. E alternativa D. É alternativa correta. De aprendizagem. Logicamente, os veículos estão sendo utilizados para a aprendizagem dos candidatos que estão no processo de habilitação. Alternativa D. Quais são as placas que se destinam a estabelecer as obrigações, autorizações e proibições no uso da via? Alternativa A. Advertência. Alternativa B. Regulamentação. Alternativa C. Indicativa. Alternativa D. Serviços auxiliares. Se são obrigações, autorizações e restrições, cabe a sinalização de regulamentação, que elas são no formato circular, nas cores vermelhas e branco. Ok? Alternativa B. Diante da placa A28, isto é, advertência 28, qual atitude deverá o condutor tomar? Alternativa A. Alternativa A. Ficar atento. Alternativa B. Parar o veículo. Alternativa C. Diminuir a velocidade. E alternativa D. Nenhuma das alternativas. No caso dessa sinalização, que é de pista sinuosa, o procedimento correto para o condutor é diminuir a velocidade. Alternativa C. Diante da placa, o condutor deve entender que, alternativa A, existe uma interseção com término de via, alternativa B, existe uma rua sem saída, alternativa C, existe uma interseção em nível, e alternativa D. Existe uma via lateral à frente, alternativa A, é a alternativa correta, existe uma interseção com término de via, lembrando que esta interseção é uma interseção em T, alternativa A. As marcas que separam fluxos opostos e proíbem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento são alternativa A, interrompidas ou seccionadas, alternativa B, amarelas e interrompidas, alternativa C, contínuas e brancas, e alternativa D, contínuas e amarelas, no caso que proíbe a ultrapassagem, é alternativa D, contínuas e amarelas. Lembrando que a faixa branca, contínua, ela proíbe também a transposição de faixa, assim como a faixa amarela, mas, no caso dessa pergunta, alternativa D, é a alternativa correta, contínuas e amarelas, proíbem a ultrapassagem. A placa A15, advertência número 15, adverte, alternativa A, pare, alternativa B, parada obrigatória à frente, alternativa C, dê a preferência, e alternativa D, parada obrigatória, veja bem, é uma sinalização de advertência, então ela vai advertir de uma situação à frente, então alternativa B é a alternativa correta, parada obrigatória à frente. Numa via cujas faixas de tráfego sejam separadas por linhas brancas, podemos dizer que, alternativa A, é uma via de mão dupla, incorreta, via de mão dupla, a faixa utilizada é amarela, alternativa B, é uma estrada, alternativa C, é uma ciclovia, e alternativa D, é uma via de mão única, alternativa D é a correta. A faixa branca utilizada como divisão de fluxos, ela serve para sinalizar via de sentido único, alternativa D. As margens de segurança se alteram dependendo das, alternativa A, condições da via, correto, alternativa B, ações do condutor, também está correto, alternativa C, todas as alternativas estão corretas, sim, todas as alternativas anteriores estão corretas, mas, ainda precisamos ler alternativa D, condições em que o veículo se encontra, também está correta, veja bem, as margens de segurança, elas vão depender da via, do condutor e do veículo, por isso, todas as alternativas estão corretas, saber o que fazer e reagir a tempo, chamamos de, alternativa A, decisão, alternativa B, atenção, alternativa C, conhecimento, neste caso, alternativa A é a correta, saber o que fazer e reagir a tempo, é a decisão, alternativa A. Vamos à segunda parte, acompanhem comigo. O condutor de motoneta está conduzindo o veículo na posição, existe motocicleta, motoneta e ciclomotor, a motocicleta é na posição montada, a motoneta é na posição sentada e o que a pergunta está pedindo é o condutor de motoneta. Qual das velocidades abaixo não está de acordo com a via? Alternativa A, 30 km por hora nas vias locais? Está correta. Alternativa B, 40 km por hora nas vias coletoras? Também está correta. Alternativa C, 60 km por hora nas estradas? Alternativa C, também está correta. E alternativa D, 30 km por hora nas vias de trânsito rápido? A velocidade máxima na via de trânsito rápido é 80 km por hora e não 30 km por hora. Alternativa D está incorreta. Sobre as linhas de divisão de fluxos, marque alternativa falsa. Alternativa A, as linhas de divisão de fluxos amarelas são utilizadas em via de mão única. Encontramos alternativa falsa. Alternativa A, a faixa amarela, ela não sinaliza via de sentido único, ela sinaliza via de sentido duplo. Por isso, a alternativa A está incorreta. Sobre o percurso dos veículos, marque alternativa falsa. Alternativa A, o condutor deverá manter distância de segurança frontal e lateral entre o seu veículo e os demais que por ali circulam. Alternativa A é verdadeira. Alternativa B, o condutor deve indicar de forma clara e com antecedência necessária a sinalização devida da redução de velocidade? Correto também. Alternativa C, a circulação dos veículos será feita sempre pelo lado direito da via? Alternativa C está incorreta. A circulação deverá ser feita pelo lado direito? Normalmente, mas não sempre pelo lado direito. Lembrando que esta é uma palavra muito perigosa. A palavra sempre. Então, a alternativa C está incorreta. Sobre parada e estacionamento, marque a alternativa correta. Alternativa A, a parada será somente pelo tempo suficiente para o embarque e desembarque de passageiros. Veja bem, parada se caracteriza pelo tempo em que o condutor imobiliza o veículo para o embarque e desembarque de passageiros, pelo tempo necessário para isso. O tempo que excede ao embarque e desembarque de passageiros é considerado estacionamento. Por isso, a alternativa A está correta. Parada é o tempo necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Sobre preferência, é falso afirmar. Alternativa A, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, a preferência será do veículo que estiver circulando por ela. Alternativa A é verdadeira. Alternativa B, os veículos que se deslocam sobre trilhos têm preferência sobre os demais. Também está correta. Alternativa C, no caso de rotatória, o que estiver circulando por ela terá preferência. Verdadeira. Alternativa C. E alternativa D, em cruzamento de avenida com rua, a preferência é do veículo que circula na avenida. Alternativa D está incorreta. Nós temos quatro normas de preferência. Em rotatória, o veículo que estiver circulando por ela. Em rodovia, o veículo que estiver circulando por ela. Os veículos que se deslocam sobre trilhos também terão preferência sobre os demais. E por último, em cruzamento não sinalizado, a preferência é do veículo que vier à direita. Nós não temos nada falando sobre a avenida. Por esse motivo, a alternativa D está incorreta. A faixa da direita da via será destinada alternativa A, somente para caminhões. Alternativa B, motocicletas e caminhões. Alternativa C, veículos mais lentos e de maior porte. E alternativa D, nenhuma das alternativas. As faixas da direita são destinadas aos veículos mais lentos e de maior porte. E as da esquerda, destinada a ultrapassagem e deslocamento dos veículos em maior velocidade. Então, neste caso, a alternativa correta é a alternativa C. Sobre classificação das vias, marque a alternativa incorreta. Alternativa A, via de trânsito rápido, é aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre. Sem interseções em nível, sem travessia de pedestre no mesmo nível, velocidade máxima de 80 km por hora. Alternativa A, é verdadeira. Alternativa B, via arterial, é aquela na qual não temos interseção no mesmo nível. Alternativa B, é alternativa falsa. Na via arterial, nós temos interseção no mesmo nível, temos cruzamento, acessibilidade aos lotes lindeiros. Lembrando que a via arterial, ela tem tudo o que não tem na via de trânsito rápido. Então, neste caso, a alternativa B é alternativa falsa, pois ela diz que na via arterial não temos interseções. Essa informação é incorreta. Marque a alternativa falsa, novamente. Alternativa A, veículo conjugado, é aquele no qual um reboque está atrás de um veículo automotor. Verdade. Alternativa B, caminhoneta, é um veículo misto, transportando carga e passageiro no mesmo compartimento. Alternativa B, também é verdadeira. Alternativa C, veículo articulado, é aquele no qual o semireboque está engatado atrás de um caminhão trator. Alternativa C, está incorreta. O semireboque, ele não engata na sua unidade tratora. Ele apoia na sua unidade tratora. Esta é a diferença entre o reboque e o semireboque. O reboque engata, o semireboque apoia. Então, a alternativa C, está incorreta. Significa mudança de característica do veículo. Alternativa A, pneu liso, no caso é uma infração de trânsito. Alternativa B, falta de freio, é falta de cuidado com o veículo. Alternativa C, descarga livre, também é uma infração de trânsito. E alternativa D, rebaixamento da suspensão ou alteração da cor do veículo, é considerada uma mudança de característica do veículo. Maria estava trafegando numa rodovia sem sinalização em sua caminhoneta a 166 km por hora. Ela ultrapassou o limite de velocidade permitido a fim de ter a suspensão do direito de dirigir? Alternativa A, não, pois ela só ultrapassaria o limite de velocidade para fins de suspensão se estivesse acima de 170 km, mas terá multa e será considerada infração grave. Incorreto, ela cometeu uma infração gravíssima. Alternativa B, sim, ela terá suspensão do direito de dirigir, multa, será considerada infração média e perderá 4 pontos. Também está incorreto, não é infração média, é infração gravíssima. Alternativa C, sim, ela terá suspensão do direito de dirigir, multa, será considerada uma infração grave e perderá 5 pontos. Também está incorreta. E alternativa D, alternativa correta, sim, ela terá suspensão do direito de dirigir e será considerada infração gravíssima multiplicada por 3, perdendo 7 pontos, porque Maria, neste caso, ela ultrapassou o limite de velocidade em mais de 50%. Então, neste caso, é considerada infração gravíssima. Um condutor foi surpreendido em 29 de 3 de 2021, disputando corrida por espírito de emulação na via pública, sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via. Se ele cometer a mesma infração em 22 de 8 de 2021, lhe será aplicado as seguintes penalidades. Alternativa A, aplica-se em dobro a multa, em caso de reincidência no período de 12 meses. Alternativa B, multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Não temos mais apreensão do veículo, temos remoção, mas não apreensão. Alternativa C, multa, suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo. E alternativa D, multa, cassação do documento de habilitação e retenção do veículo. Neste caso, se aplica a alternativa A, multa em dobro em caso de reincidência no período de 12 meses. A placa THC-08 indica alternativa A, artesanato, alternativa B, sítio arqueológico, alternativa C, teatro e alternativa D, nenhuma das alternativas. No caso desta placa, a alternativa B é a correta, sítio arqueológico. Diante da placa SAU-07, serviços auxiliares, você entende que é um local com alternativa A, loja de ferramentas, alternativa B, sanitários, alternativa C, serviço mecânico e alternativa D, aeroporto nas proximidades, alternativa C, serviço mecânico. A placa de número R24B, regulamentação de número 24, indica alternativa A, passagem obrigatória, alternativa B, sentido de circulação da via, alternativa C, sentido único e alternativa D, siga em frente. Se vocês perceberem, essa placa tem uma pequena inclinação. Então, neste caso, a alternativa A é a correta, passagem obrigatória. A placa de número THC04, indica alternativa A, mirante, alternativa B, farol, alternativa C, museu e alternativa D é a correta, monumento. A placa de número R5A, regulamentação de número 5, indica alternativa A, retorno à esquerda, alternativa B, proibido retornar à esquerda, alternativa C, retorno à direita. Alternativa D, proibido retornar à direita. Neste caso, é uma sinalização de proibição. Alternativa B é a correta, proibido retornar à esquerda. Diante da placa de número THC02, você entende, alternativa A, arquitetura militar, alternativa B, ruína, alternativa C, museu e alternativa D, farol. Neste caso, a alternativa A é a correta, arquitetura militar. Quais são os tipos de cinto de segurança? Alternativa A, subabdominal, diagonal, alternativa B, diagonal, transversal e de 3 pontos, alternativa C, subabdominal, diagonal e de 3 pontos, e alternativa D, diagonal e de 3 pontos. Alternativa C é a correta, subabdominal, diagonal e de 3 pontos, lembrando que o cinto que mais oferece segurança é o cinto de 3 pontos e isso pode cair também na sua prova. O condutor, quando na direção do veículo, deve ter, alternativa A, atenção fixa, mantendo-se sempre em alerta, alternativa B, atenção difusa, alternativa C, atenção dispersiva e alternativa D, atenção. Segundo os fundamentos da direção defensiva, segundo os conceitos da direção defensiva, um condutor na direção do veículo, ele deve ter atenção difusa, onde ele observa todo o contexto de trânsito, ok? Alternativa B é a alternativa correta. E pra você que ficou até aqui, parabéns, o seu esforço vai fazer toda a diferença na sua aprovação. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com aquele seu amigo que está no processo de habilitação. Lembrando também que eu tenho aulas de reforço no Instagram, então se você já foi reprovado ou tem dificuldade em alguma matéria, me chama lá no direct do Instagram, r7viurbana. Te aguardo na próxima aula.